Isso aqui tem cara de ser uma promoção, eu tô achando, hein? Vamos expor. Ixi, é a menina que tá ali sentada. Agora tá uma toruguinha. Me mamei, tropa. Opa, tenente. Bom dia, mano. O senhor consegue falar mais alto aí um pouquinho, por gentileza? Consegui fazer o quê? Falar mais alto aí um pouquinho, por gentileza. Positivo. Maravilha. O senhor tem alguma suspeita da motivação de o senhor estar aqui ou não? Mentira, mano. Vai dar prosseguimento aí, comando? Então, seu obrigado. O negócio é o seguinte. O senhor ficou bastante tempo ausente. Assim, todo policial dentro do departamento, quando tem um período de ausência que você tem, sem justificar, você deve imaginar o que acontece, né? Positivo. Daí ainda tem um pequeno agravante ainda nesse problema aí. Qual é a situação do senhor aí? Qual seria? Então, o senhor foi apontado... Eu tenho um processo seu em andamento na corrigidoria. Sobre? Tava nem sabendo disso. O... Ah, Oani. Quer fazer as honors? Uhum. Tô à vontade, pá. então o senhor bigode bigode o mesmo bigode como é que eu ia te explicar ele basicamente eu me senti o francês já foi hoje já correu tudo isso hoje não sei a palavra certa a última palavra que tu usou foi intimidado ou algo do tipo constrangida constrangida também mas um pouco do preconceito da sua parte comigo eu não achei certo tá só pra deixar claro aqui também a esquerda do senhor Isabela Chase ela é atual comandante da PFH positivo, responsável pelas focas e tudo que acontece com demais no departamento atual comando do DAT beleza né preconceito comandante geral comandante do core e nossa operadora do core que afetou a denúncia do senhor aí beleza positivo o senhor tem alguma coisa a dizer sobre tal questão levantada aí algo do tipo eu só queria saber qual foi a situação mesmo que eu não me recordo mesmo há pouco me chamou a portuguesa eu acho que isso é um pouco do preconceito entendeu positivo sacanagem eu não acho isso certo tal como eu não falo do seu sotaque nem do eu acho que não é muito viável você falar assim comigo correto perdão então desculpa não eu não sei desculpa desculpa não desculpa 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 bom pessoal a gente não precisa sair daqui dessa forma mas enfim senhor BK senhor bigode perdão nem eu tá bom parece um pouco BK a voz é parecida lembra seu bigode o negócio é o seguinte infelizmente você não me deixa outra alternativa sabe mediante a a denúncia da corredoria a sua ausência sem justificativa o senhor vai ser desligado do departamento de polícia da estética do rádio tudo bem o senhor tem alguma coisa a dizer a respeito? vamos agradecer mesmo pelo tempo aí que eu permaneci nessa guarnição e que foram aparentemente 20 minutos que tempo eu acho que tem duas horas que tempo preço perdão aí a oficial ali Anne né desculpa aí pelo suposto preconceito aí que eu suposto não pelo preconceito eu senti um pouco preconceito da parte do senhor me desculpe aí pelo constrangimento então perfeito tá né o seu bigode pode falar você sabe me informar qual que é a sua patente dentro do babalhão? era segundo tenente né hum pagando uma área boa e olha que ele ficou ausente hum é seu bigode o senhor não é mais segundo tenente agora eu sou o primeiro do primeiro batalhão ou cabo o senhor agora é primeiro tenente do batalhão de polícia militar ae bigode caralho ai comando eu te agredi não calma aí qual foi eu na moral eu dei uma gravadinha aqui só quando sabia que a corrigedoria funcionava tão rápido assim respeita que a gente funciona com rapidez então deixa eu me explicar eu não me senti eu não senti nenhum preconceito tá porque eu tô habituada a ficar esse daí muito aqui na cidade por isso tá suave tá eu tava brincando só eu tinha que arranjar alguma alguma coisa mesmo foi difícil foi difícil a gente ficar aqui o Moreira tava se rindo eu tô meio nervoso aqui viu porque na hora que o Moreira soltou eu não toquei o Moreira tava se rindo é o Moreira você sabe quantas vezes eu respirar de fundo parabéns obrigado a Anne né isso muito obrigado não vou mentir não tropa só pra mim saber ah não nem brinca o que viria que agora eu não sei deixa eu ver com o Moreira se a farda permanece o Moreira no caso do fardamento altera alguma coisa eu posso manter com esse aqui tu pode vamos lá pra você ver inclusive de comprar colete que eu tô o meu tá rasgado ai que legal ô Moreira tu é feio mas tu major caraca moleque papo reto então quando você é oficial tu tem liberdade de montar teu fardamento entendeu não precisa é seguir um padrão igual você tá entendeu entendi entendi aí aí o se tu quiser pôr uma camiseta social uma calça entendeu pode crer o colete tu fica à vontade ô tenente monta uma farda pra tu só pra nós dar uma avaliada é monta aí vamos ver como é que você tá monta aí um outfit pra nós ver como é que você tá tem umas boas ideias aqui pelo que eu já vi de uns oficiais usando viu vamos ver vamos ver aí pode botar um tênizinho assim pá mais maloca como é que é não monta aí do seu jeito aí não vai ver se não o tênizinho liberado aqui vai te dar uma nota ele não vai avaliar entendeu aí se ficar bom posso usar né então se ficar bom você pode usar maravilha caralho o tênizinho vai virar o tênizinho 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 não tem vontade de trabalhar na investigativa não então né pô acho que eu admiro mais essa roupinha aqui Botafé acho mó fofinha camisas o que você acha não tô esperando aqui pra ver que eu comecei o resultado porque eu tenho tantos têniz aí tá muito bom não no abraço não vai no teu filho aí ah tá perfeito você gostou dessa jaqueta né pô achei ela maneirinha você acredita eu também gosto dela qual que é a numeração do distintivo lá o Moreira acho que o distintivo vai ficar bem com essa com essa social aí só queria uma roupa aqui que não deixasse assim tá parecendo é que é meio meio feinho meio tizão né é meio 2010 né tênis que bagunça caralho caralho eu mudo aqui pra você não tem problema ô Thaís acende a luz lá pra conseguir vestir direito aí calma aí rapaziada camisa deixa eu ver camisa da hora os três aqui vão pro os quatro na real vão pro Dióbio mas é claro eu não vou não fechou você vai em Moreira se eu vou vou em Moreira não sei se tiver vaga eu vou senão vou ficar de boa uma vaga vai ter né pô mas a gente precisa ver se tu vai que é tua vaga prioritária 37 caralho o cara já tá com como é que fala com bagulho de idoso já mano vaga de idoso já prioritária calma aí brincadeira mas sempre teve né a calvície principalmente tem vaga pra caramba ali ó moleira coloca a máscara tira aí caralho comando tá sendo aloprado randó fica me zoando aí ai caralho dói pra caralho se foda coloca a máscara aí essa aqui Moreira eu iria curtir usar hein no olha que trem mais doido tá o Moreira falou que vai querer com vaga viu bonitinha né não Moreira de mim assim o que que cê acha essa jaqueta aí ela tem um pequeno problema tem um pequeno problema Moreira achei que cê ia me liberar utilizar qualquer tipo de roupa cê acredita essa jaqueta tem especial ela tem um pequeno problema tão bonito nela Moreira nossa agora eu falo problema cara tu tem uma sorte gigantesca que é poder utilizar calça jeans mano é meu sonho até o som mas em mim nem fica tão da hora assim fica fica assim fica diferenciado põe um jeans aí pra nós ver se vai dar aí meu filho ó seria mais ou menos assim eu só preciso achar o pão da camiseta porque isso aqui não tá muito legal com todo respeito aí entendeu pra quem sabe no futuro né comando liberar aí pra nós tu lembra tu lembra lá em foi o que 2008 que o Fernandinho Veramá fugiu da cadeia pegando a roupa do policial é pô igualzinho Ana aí ficou bom ficou bom vai ó Moreira por sinal tô esperando até hoje a cara de alinhamento pro saidamento sou tão ansiosa relaxa 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 falou que essa maioria de vocês até agora nada foi o maior foda-se ele já me falou isso há mais um mês já faz que bonito viu meu Deus não é coisa boa tem alguma alguma camisa que seja da polícia que daí eu tento colocar por baixo aqui tem a de agora outra só qual que é é a que você tá usando né tem a 75 só que não sei se ela cobre esse cinto mesmo 75 é então é que eu tava né é que você tá ela não cobre então tenta arrumar ver se tu arrumou outra calça que não tem esse cinto porra jeans não ah mas a chance de achar acho que é mínima deixa eu ver aqui é assim ó eu te recomendo pegar algumas dicas com o Moreira porque a moda dele infelizmente é triste é verdade é é dele e do Pietro infelizmente agridem a moda Deus já parou você daí eu tô mentindo você não vai mudar uma dessa cala a boca não vai trocar ficou chave o pior que não tem calça assim sem cinto tem isso qual que vocês preferem esse aqui ou esse outro aqui ó que é o esse outro aqui da Nike padrãozinho deixa eu ver o do cabelo aí Moreira o que que tu achou o que que tu achou por isso que uma pérola dessa você e o que isso é uma saia roupa de escocês essa porra explosando mano achei bonita é uma branca também o que que é gente vai matar um mano vai ser aposital viu tá seria isso assim tá não tá não tá investigativa no molho essa calça aqui seria da hora hein Moreira de se liberar hein ai que rica sai fora mulher não você caiu nem aqui nem naquinha só não gostei da caminha o menino só tem short todo short esquisito cara eu queria usar a calça de recrutamento já tá tem formação de unióbio ou tia negocio você vai como é que é nossa essa aqui é o Moreira libera essa aqui é o Moreira papo reto tô perguntando se você vai por reto essa aqui ó nossa tá foi foi aqui foi eu não 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 já foi eu também não vou não tô de boa também só quer se ver eu tenho até medo fi tenente Moreira fi tenente Moreira tá maluco tenente e Moreira ah tá sem camisa com colete eu vou lá já de lisão e o que que é obrigatório se você não entende caso eu que eu não dar de roupa de novo eu só tenho que usar nossa tem que ter alguma coisa com identificação da polícia colete igual se você não quiser só essa jaqueta que usar uma fardamento igual a mais de boca peraí depois vou ver se eu pego umas ideias de fardamento lá se tu quiser usar uma fardamento mais de boa tu pode pôr uma camiseta que você quiser e põe só o colete por cima entendeu entendi peguei a visão não demorou então você vai patrulhar alguma coisa vou vou eu dei de saradinho só não gostei cê vai cê vai cê vai cê vai cê vai o mano sabe o comando deve ser muito babado né chat papo reto se tem uma coisa que o comando deve ser babado mano pô os caras tudo querem né não vou patrulhar com a nova fardinha tem uma que é igual a polo assim que é que é chave sabia rapaziada toda hora alguém empurrando tchau que é que é uma angola tá ligado uma é tipo essa mano só que ela é ah mas ela é em camisa pode crer não rola não tá pega fica assim mesmo né chat pretinha depois eu vou pegando umas ideias de fardamento assim só uma dúvida em que momento poderia utilizar aquela de fardamento cinza chegar no major mais assim é é major mais perfeito só pra saber depois do primeiro comandante o primeiro tenente viu quem capitão capitão e depois capitão major exatamente perfeito tá me falando não realmente eu não sei tipo se o Moreira quer patrulhar junto se não quer sei lá tá ligado sei lá qualquer cal vocês querem que eu mude o meu cabelo porque que eu não coloco outro cabelo porque daí não tenta contra a turquinha contra a turquinha mas é uma família amã a turquinha ason eu eu eu